Além de cruel e desumano, abandonar cães e gatos na rua ou em qualquer outro lugar é crime. A consequência desse ato irresponsável é a superpopulação de animais sem donos em abrigos e até mesmo nas ruas. A pena, minha gente, para quem for pego cometendo esse crime, pode chegar a cinco anos de prisão. E a reportagem é de Oluares Ferreira. Os abrigos para animais que funcionam em Goiânia e cidades da região metropolitana, não há mais espaços. Quase todos estão lotados de animais abandonados. São animais de diferentes raças e tamanhos. Nesse abrigo aqui, que funciona em Goianira, a responsável conta que está cuidando de mais de 200 cães. Boa parte desses animais foi abandonada na porta do abrigo. O problema, que já era difícil, está ficando a cada dia mais grave. São centenas de cães e gatos abandonados nas ruas e, principalmente, na porta das ONGs que cuidam de animais. Nós, no abrigo, passamos por muitas dificuldades. Porque pessoas, sem consciência, pegam e jogam os animais aqui na porta. São vários, abandonam. Às vezes, caixam com oito filhotes, dez filhotes. Essas imagens gravadas com o celular mostram a mulher saindo da porta do abrigo, que foi criado há 20 anos pela Denise. Quando os funcionários foram ver a caixa deixada pela mulher, encontraram vários filhotes. Ela estava tão tranquila que ela foi ali, no monte de pátio. Ela pegou um pedaço de trem aqui, colocou aqui e jogou aqui. Surpresa aqui. Essa gatinha que aparece nos braços da Núbia foi abandonada na porta do condomínio onde ela mora em Goiânia. Apaixonada por animais, Núbia acolheu o bichinho e o levou para o veterinário para ser vermifugado e examinado. Por pouco, a gatinha que ganhou o nome de Lua não foi atropelada pelo carro onde ela estava escondida. Uma mulher deixou ele à noite lá. Ele entrou debaixo de um carro, da roda do carro. E os moradores viram que a gatinha chorava muito, foram tentar ajudar, só que ela não saía. Aí as crianças conseguiram tirar e levaram para mim, porque se ela ficasse lá ia morrer. A quantidade de animais abandonados na porta de pet shoppings também chama a atenção. Nesse pet shoppings, que fica no setor Negrão de Lima, região norte de Goiânia, esse gatinho foi abandonado no pote de sorvete. Funcionária do pet shoppings, Thaisa foi quem encontrou o animalzinho quando chegou para trabalhar. Estava todo encolhidinho, com frio e todos os dois olhinhos dele fechados. Estava chovendo muito. Estava chovendo muito. Então, deixou ele no outro dia à noite, então ele passou a madrugada todinha dentro desse potinho no frio. As câmeras de segurança do pet shoppings flagraram o abandono do gatinho. As imagens mostram o homem estacionando o carro. Com o filhote nas mãos, o homem foi até a porta do pet shoppings e abandonou o animal. Ele usava uma camisa que parece ser o uniforme de uma empresa. Essa outra câmera registrou o homem chegando com o gatinho e deixando o local após abandonar o animal. O homem que abandonou o gatinho parou o carro dele exatamente aqui nesse local. Estava chovendo muito na hora. Eram 11 horas da noite. Ele desceu do veículo com o gatinho no pote de sorvete e caminhou aqui embaixo da marquise do pet shoppings e veio até esse cantinho aqui. Exatamente nesse local, ele deixou aqui o gatinho no pote de sorvete e foi embora. Esse aqui é o pote e o tecido em que ele trouxe aqui com o gatinho e que ainda está aqui no pet shoppings. E essa não foi a primeira vez que pessoas deixaram animais abandonados aqui na porta. É um crime, mas que tem acontecido com muita frequência em estabelecimentos como esse aqui em Goiânia. Dono do pet shoppings onde Thaisa trabalha, Rômulo, que é veterinário, afirma que essa foi a quinta vez que eles recolheram filhotes deixados na porta da empresa. As imagens que mostram o gatinho sendo abandonado no pote de sorvete foram entregues para a Delegacia do Meio Ambiente para que os policiais possam tentar identificar o homem que aparece nos vídeos. Foram cães, já foram gatos, já foram ninhadas inteiras. Teve uma vez que abandonaram sete cachorros filhotes, bem filhotinhos aqui também. Próximo de morrer, estavam bem judiadinhos mesmo, os caquéticos. A gente conseguiu reverter a situação. Conseguimos dar uma destinação melhor para esses animais. Hoje estão cada um nos seus lares, bem cuidados e amados. No pet shoppings, o gatinho está recebendo alimento e cuidados especiais. Já engordou cerca de 100 gramas. Rômulo diz que não pode ficar com o bichinho, mas vai cuidar dele até aparecer alguém interessado em adotá-lo. O veterinário lembra que maltratar e abandonar animais é crime e a lei é pesada para quem for flagrado agredindo ou se livrando de animais, como aparece nas imagens. O veterinário também afirma que os filhotes são as maiores vítimas de abandono. A gente tem alternativas, programas de castração de baixo custo em algumas universidades, aqui no estado de Goiás, aqui em Goiânia também. Tem os veterinários que fazem, a gente faz isso aí, a gente consegue trabalhar para fazer um custo mais baixo, para a gente conseguir fazer esse controle populacional. E também é dever do governo fazer isso aí. Já teve aqui em Goiânia alguns programas de castração, de controle populacional. Hoje isso não é tão eficaz, mas já teve. Então deveria ter um controle populacional desses animais, tanto de rua quanto domiciliado por parte do governo. E também é um dever do doutor fazer isso aí. É obrigação do doutor cuidar do seu animal e impedir que isso aconteça. Nesse outro pet shopping, que fica no setor aeroviário em Goiânia, os funcionários estão divulgando esse vídeo, para tentar identificar o homem que abandonou cinco cãezinhos. As imagens mostram que eram cinco e meia da manhã, quando o homem parou o carro na porta do pet shopping, retirou a caixa que estava no banco do passageiro e colocou na porta da empresa. Veja que ele usou uma blusa com capuz e ainda abaixou a cabeça, para que o rosto dele não fosse filmado pelas câmeras de segurança. Depois de deixar a caixa na porta do pet shopping, ele entrou no carro e foi embora. Os cinco filhotes abandonados receberam cuidados especiais e foram colocados para adoção. Essa delegada do meio ambiente reforça que quem for flagrado, maltratando ou abandonando animais, pode ter problemas com a polícia. Pode ser punido com pena de prisão de até cinco anos, no caso de cães e gatos, e de até um ano para outros animais. Para que esse fato seja investigado, é necessário acionar a Polícia Civil com informações do local em que ocorreu o abandono e do momento exato em que esse animal foi abandonado. A Polícia Civil com essas informações iniciará a investigação para identificar o autor do abandono e que ele seja responsabilizado de acordo com a lei. Para quem ama os animais, abandonar os bichinhos na porta de prédios e comércios é muito mais que um crime. Tinha que parar de abandonar, né? Eles amam tanto, eles dão amor incondicional, então é muito triste. E eu gosto muito de animal, foi muito dolorido, foi muito ruim. Ô, meu Deus, mãe! Ó, se você quiser adotar a lua, a gatinha abandonada na porta do prédio da Nubia, é só ligar para o 9328 4790. Agora, se você quiser adotar o gatinho abandonado no pote de sorvete, na porta do pet shop, é só chamar no 8464 3296. E quem puder ajudar a Denise da ONG SOS Animais, é só procurar o Instagram da página mesmo, arroba SOS Animal G.O. SOS Animal G.O.